Música Já está cortado o pinheiro dos 350 anos das festas nicolinas foi derrubado esta manhã às 8h35. Logo à noite, a árvore desfila pelas ruas da cidade. Já sei que vai estar há bom tempo, não há chuva, ou seja, isso é bom. Depois, o regresso ao antigo percurso, ao tradicional, passar pelo Toral já reconstruído, novo. O facto também de ser um ano de capital europeu, houve muita divulgação, houve muita divulgação para as festas, por isso mesmo nem eu, presidente da Comissão de Festas, estou a ver bem a dimensão que isto pode vir a ter. E também os 350 anos das festas, ou seja, mesmo pessoas ligadas às nicolinas também este ano vão querer participar mais porque são 350 anos e a divulgação este ano tem sido excelente. É complicado encontrar pinheiros capazes de servir para a festa. Tem que ser um pinheiro grande, direito. O senhor, se olhar aqui à sua volta, vê alguns pinheiros grandes, mas não seriam capazes porque são tortos. E é preciso que o pinheiro esteja numa parte do monte em que haja acesso aos meios de transporte para fazer-se aí direito. Isso não é fácil, como também não é fácil o trabalho de equipe que está aqui por trás de nós a preparar o pinheiro, que o deitou abaixo e que está a preparar o pinheiro para ele seguir para o cortejo. Na edição deste ano, há muitas novidades a destacar nas festas nicolinas. A principal e aquela que me agrada mais é a comissão de festas nicolinas este ano participar nas danças São Nicolau, que já é uma coisa que já não acontece há algum tempo. Nós vamos participar, vamos não só cantar, mas também entrar na peça em vários nombres e ali há aí num skate também escrito por Rui Teixeira e Melo. As rebalhas vão regressar ao Toral, a maior parte das festas regressam ao Toral. A comissão este ano no pinheiro não vai fazer cordão humano, vai andar dispersada pelo cortejo e acima de tudo o regresso do baile ao liceu, à escola mãe das nicolinas. A tradição volta a ser cumprida num ano simbólico para a cidade de Guimarães. Enquanto os montes da Casa de Aldão tiverem pinheiros capazes e em local que possam sair direitos nós teremos todo o gosto em continuar aquilo que os meus pais e tias e o meu irmão fizeram em anos anteriores. Boa vontade há, alegria também, mas é preciso que tenhamos árvores capazes de continuar a dignificar a festa tão bonita e tão importante aqui para a cidade de Guimarães. Amem, vivam e sintam, porque isto é bonito, tenham cuidado com os exageros e viva Guimarães, viva as nicolinas. A partir das 11 horas da noite desta quinta-feira, cumpre-se a tradição, 350 anos depois. A partir das 11 horas da cidade de Guimarães, tentammember ECITALIA 3. Os efeitos ehmão devido, estão devido, estão devido. Comparece um abraço? Espagados, espagados. Espagados, espagados, despagados, espagados. Espag달inhos, espagados, espagados. Evagados, espagados, espagados, espagados. Espagados, espagados, espagados. Espagados, espagados, espagados. Agora... 我想amos de claro isto. Aqueste p Midi também que está Помni fan 왔. Espagados, 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 espagados… Vai, toma, vem, sobe de mobília. Vai, toma, vai, sobe de mobília.